Olá meu povo, estamos de volta com God of War, o fantasma de Sparta Então finalmente ativamos o elo de Atlântida e agora estamos no Vortex Deu trabalho para chegar até aqui, mas agora vamos ver o que tem nessa parte Cadê o controle? Ah, a gente está chegando no templo de Thanatos então Mas o irmão dele está vivo Por enquanto né Vamos dizer assim, o Kratos ele é um verdadeiro herói grego Porque eu não sei o que tem na mente demente dos gregos Que o cara para ele ser herói não é o cara fazer efeitos bons Não é o cara ter grandes habilidades, não O cara ser herói ele tem que sofrer Por isso que o Hercules mata a família dele sendo enganado Cada um deles passa por uma desgraça Estava dando um momento pequeno Aqui é o negócio que ele pegou lá atrás Ah, é igual aquele, tipo aquele portal que abre quando ele vai ver a Afrodite Aqui acho que leva para o templo do Thanatos Mas por que você está em Afrodite? O Domínio da Morte Um mundo escuro escuro Trabalhado entre a terra dos vivos E o reino dos mortos Um Purgatório Regulado pelo Deus da Morte Thanatos Tem a capacidade de matar qualquer coisa Mas... É... Nos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo Eles meio que... Eles ficam meio que um Deus de nível baixo Deixa eu dar uma olhada primeiro aqui se não tem nada Opa, que que é isso aqui? Os Laços de Ares Os Grilhões que prendem Deimos Termina o jogo para poder usar esse item É aquela... Será que é aquele... Aquela corrente que... Nem os deuses podem se soltar? Vamos ver... Para salvar... Domínio da Morte Ah... Cadê a... Eu não sei como é que balança depois que ele para... Se eu não pular logo ele... Vai passar... Ah... Tava demorando... Ah... Tava demorando... Abre a boca... Tava demorando... Tava demorando... Ah... Há... Abre a boca... Pô, vai pra merda, o grandão é o que eu posso fazer. Pô, não era pra tentar segurar ele, era pra meter as cordas na boca dele. Eu não estou depositando esse negócio não, eu posso pegar e meio que na próxima depois, se bem que... Tem o God of War Ascension, que é depois desse aqui, mas também tem nessa pegada o Dante's Inferno, que é lá do cavaleiro que volta das cruzadas, mas por causa que ele fez muita... Ele diz que fez por nome de Deus, mas ele fez muita cagada, traiu a mulher dele, aí o diabo leva a esposa dele para o inferno. É hora de f*** essas plantinhas desgastadas. Como é que eu posso fazer isso aqui também, né? Ah, eu aperto o ataque de fogo, mas o ataque de fogo é só para... Não, não pode ficar de arma. Seima! Tá louco, eu estava longe. Provavelmente a gente vai encontrar alguém que a gente matou durante o jogo aqui. Já estão esperando a gente aqui... Pega! Maravilha! O que é que está dando risada? Esses pássaros com certeza devem ser parentes daquela filha peituda, o pior é que era aquele monstro lá, até que era meio boazuda. Só que eles sempre fazem assim, se bem que isso é clássico do God of War, eles fazem umas monstras boazudas, mas com a cara era de camarão. E esse aqui eu vou ter que podar? Fica aí, o pedaço. Fica aí, o pedaço. Ele pulou sozinho? Beleza. Estou tentando ver se tem mais algum baú. Os deuses não são grandes bosta, né? Porque os templos deles estão tudo em ruínas, cara. Agora interessante, né? O Hades, ele é o governante do mundo inferior, do mundo dos mortos. Mas o Thanatos é o que tem o poder para destruir, o poder de matar. Só que nem assim ele é considerado grande coisa, ele é considerado um deus menor. Tem alguém falando alguma coisa. Tem alguém falando alguma coisa. Porque, como se trata, o Thor, eles são um bando de merdas. A metodologia real. Mas os deuses nórdicos, muitos deles, por exemplo, o Thor... Eles protegem os humanos. Vamos lá. 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 Queria pelo menos ter tentado pegar uma. Vamos lá. 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 Oh, que bicho chato. Oh, meu zóio. Tipo, eu tava tentando apertar muito rápido pra negócio, por isso que eu tava dando problema. Porque nos negócios que a gente fez anterior lá, nossa, tinha que fazer super rápido e não dava certo. Mas não, eles dão um pouco mais de tempo pra você matar o Ciclope. Ou seja, aqui o Thanatos, ele é um deus mais antigo que os outros deuses. Na verdade, ele devia ser o mais temido, né? Já que ele controla a morte, mas... Eu acho que quando eu zerar esse aqui, eu vou dar três opções. Se preferem que eu faça o God of War, o Ascension, que é depois desse. Se querem que eu traga o Inferno de Dante. Ou se querem que eu faça a Silent Hill... Não fala, Silent Hill... O... O do caminhoneiro lá... Origins... Armadilha Mortal... Vamos ver se é só um texto que vai lê aqui. O domínio da morte existe fora do reino do Olimpo e do mundo dos mortais. Ele já existia muito antes do governo dos titãs e do Olimpo. E continua sendo um dos locais mais temidos, tanto para os homens quanto por deuses. Poucos já se aventuraram aqui e nenhum sobreviveu. Então, é que o Thanatos, ele tem a... Ele tem aí a... O respeito que ele merece, vamos dizer assim. Já que aqui ele não é... Aqui ninguém, nem os homens. Porque como eu falei, lá no Saint Seiya... Ele é considerado um deus menor, cara. Nem é grande coisa. O Seiya que mata ele, sozinho. O Hypnus é mais... Considerado mais poderoso que ele. Mas tá aí, meu povo. Esse é o nosso episódio de God of War, o fantasma de Esparta. Então, saímos de Atlântico e desenhamos no reino da... De Thanatos, o deus da morte. Atravessamos aí, chegamos, recebemos uma mensagem do Thanatos. E agora temos que se aventurar pelo reino que nenhum deus ou mortal... Ousou se aventurar. E blá blá blá. Mas a gente faz isso aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui! E aí... E aí... E aí...